Fazer uma música aqui Cláudio e Vanessa Amor, se você for embora A minha dor não vai ter fim Já sei que é chegada a hora Pra gente se entender, enfim Pois quando nosso amor esquentar O sentimento vai disparar O coração não se aguentar Quero acreditar E além do mais eu sei Que por onde quer que eu vá Meu pensamento vai ter Um beijo, uma lembrança boa Pra gente ir lá Talvez, onde o destino te buscar Pra ficar mais perto E então, numa canção vou me declarar E se for mesmo assim Mas se for mesmo assim Vai levar junto um pedaço de mim 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 Amor, se a gente se desejar Por que que a vida faz assim? E onde quer que você esteja Eu queria te fazer pra mim Pois quando nosso amor esquentar O nosso sentimento vai disparar O coração não se aguentar Quero acreditar E além do mais eu sei Que por onde quer que eu vá Meu pensamento vai ter Um beijo, uma lembrança boa Pra gente ir lá Talvez, onde o destino te buscar Pra ficar mais perto Pra ficar mais perto E então, numa canção vou me declarar E se for mesmo assim E se for mesmo assim Vai levar junto um pedaço de mim 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 Valeu